Música Debate TVE, apoio cultural Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Boa noite. A reforma trabalhista em debate no Senado. Que mudanças deverão mesmo ocorrer nas relações de trabalho? Alterações nas férias, na jornada de trabalho, na remuneração e ainda a implantação de novas modalidades de trabalho. Esse é o Debate TVE que está entrado no ar. E são nossos convidados hoje os advogados trabalhistas, Saulo Oliveira do Nascimento, da Paese Ferreira Advogados, Advogados Trabalhistas e também Vinícius Boeira que é consultor empresarial e advogado. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie sua pergunta. Esse com certeza é um assunto em que muitos telespectadores têm dúvidas e nós estamos aguardando aqui o seu comentário e a sua pergunta. Muito boa noite aos convidados. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos. Bom, nós estamos começando esse programa, então, em meio a esse impasse da análise da reforma trabalhista. Então, antes de nós iniciarmos, é preciso contextualizar, né? Em protesto hoje, um grupo de senadoras da oposição ocupou os lugares da mesa diretora no plenário, impediram a votação do projeto de reforma, citando as senadoras, foram a senadora Glaise Hoffman do PT, também Lídia Sidamata do PSB da Bahia, Vanessa Graziotin do PCdoB do Amazonas, Fátima Bezerra do PT do Rio Grande do Norte e Regina Souza do PT do Piauí. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira do PMDB do Ceará, suspendeu a sessão. Mas o que aconteceu agora no final da tarde? Por volta das seis da tarde, o Senado acabou retomando a votação por volta das sete da noite, na verdade. Às seis da tarde, o Eunício voltou a sentar na mesa, que as senadoras se negaram a levantar, mesmo assim ele ocupou uma das pontas da mesa. Depois, por volta das sete da noite, agora há pouquinho, ele conseguiu retomar a sua cadeira como presidente do Senado e retomou, então, essa votação tão polêmica após seis horas, mais ou menos, de suspensão. Então, ele disse que nem na ditadura militar, parlamentares ocuparam uma mesa de casa do Congresso. Essa foi, fecha aspas, a afirmação do presidente do Senado. As senadoras se negaram, então, a levantar, ele conseguiu lá retomar o seu lugar. E aqui na mesa nós temos, de um lado, um especialista que é contra e um especialista que é a favor da reforma trabalhista. E por isso, teremos muito a discutir hoje. Eu inicio perguntando, primeiramente, a opinião de vocês sobre a atuação desses senadores, dos nossos senadores, em um dia tão importante como esse. Bom, eu realmente não tinha ainda ouvido toda essa contextualização, não estava acompanhando, acompanhei até há pouco tempo, mas eu vi essa parte em que as senadoras ocuparam lá a mesa e eu acho que elas fizeram isso porque elas têm convicção de que essa reforma trabalhista é danosa para o trabalhador. Então, eu acho que elas fizeram o correto, inclusive. Elas atuaram de forma correta, tentando fazer com que, se eu não me engano, elas estavam negociando algumas emendas para tentar fazer com que esse projeto voltasse para a Câmara para que, então, essas emendas fossem voltadas. Então, eu acho que é legítimo, sim, essa atuação desse grupo. Por favor. Bom, eu tenho uma opinião totalmente divergente. A mesa do Congresso é um lugar quase sacrossanto. Ou seja, como bem contextualizou o Eunício Oliveira, nem a ditadura militar teve coragem de invadir a mesa do Senado e impedir o trabalho do Congresso. E isso aconteceu agora. E este grupo que invadiu, que, inclusive, pejorativamente é chamado de grupo da chupeta no Congresso Nacional, que é o que tenta sempre atrasar as votações, criar constrangimentos ilegais contra o regimento. Ou seja, o Congresso tem regras, ele tem como funcionamento as regras estipuladas há muitos anos, que são respeitadas por todos os congressistas, que, independente da sua visão ideológica, posicionamento político ou filiação partidária, respeitam as regras democráticas de funcionamento de um Congresso Nacional. Hoje, nós vimos novamente esta mesma turma da chupeta tentando impedir, de maneira totalmente ilegal e irregular, o funcionamento regular do Congresso Nacional. E isso é inadmissível numa democracia. Nós só vemos coisas semelhantes no Congresso Nacional da Coreia do Sul, onde chegam, inclusive, a vias de fato. Mas é um absurdo que isso ocorra, principalmente no Brasil, que se diz um país democrático e que, desde 79, voltou à vida democrática. Só que isto é até bom contextualizar, porque esse tipo de atitude que as senadoras do PT tiveram, do PCdoB, do PSB tiveram, são atitudes totalmente fascistas, em consonância com a Carta do Lavoro, que é de Mussolini, que foi transmutada para a legislação brasileira através da CLT, em 1943, por Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, que era um Estado totalmente antidemocrático. Ou seja, a ditadura de Vargas instituiu uma legislação, em 1943, inspirada totalmente na Carta do Lavoro de Mussolini, que era um ditador que guerreou contra todo o mundo civilizado na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, isso contextualiza bem o que é esta Carta do Lavoro e o que é a CLT. Sofreu modificações ao longo dos anos? É óbvio que sofreu, não teria como não sofrer de 1943 até 2017. Sofreram muitas modificações. Só que ela engessa, de tal forma, as relações do trabalho que acabam impedindo o desenvolvimento econômico. Só para contextualizar em nível mundial, os nossos jovens de classe média e até de classe baixa, que querem crescer profissionalmente, crescer individualmente, crescer socialmente, qual é a ambição que eles têm? Se mudar para Estados Unidos, para o Canadá, para Nova Zelândia, para a Austrália, onde não existe essa legislação trabalhista de forma tão engessada como a nossa. Ou seja, os mexicanos, que têm legislação semelhante à nossa, mas não tão restritiva quanto a nossa, querem ir para os Estados Unidos. Agora, você não vê nenhum americano voltando para o México ou querendo vir trabalhar no Brasil com essa nossa legislação. Por quê? Porque essa legislação está provada que ela só gera crise através de crise, impedindo o desenvolvimento da classe trabalhadora, impedindo a melhora das condições de trabalho e impedindo, inclusive, do crescimento do emprego. Porque é um raciocínio lógico. Se você não pode demitir, você não vai contratar. Ou seja, o custo de demissão fica tão impeditivo que a empresa acaba terceirizando, a empresa acaba adotando robôs, a empresa acaba transferindo as suas atividades para outros, porque ela não quer contratar, porque certamente ela não vai poder demitir. Assim como ela não pode dar prêmios por produtividade, assim como ela não pode dar N coisas, porque se ela der uma vez, isso se transforma em salário e em salário não se pode reduzir e acaba se tornando um engessamento das relações de trabalho que acaba prejudicando quem? O trabalhador. Na verdade, essa migração de trabalhador de um país para o outro não se deve somente à questão trabalhista, se deve por outros fatores, questão de segurança, países mais desenvolvidos pela qualidade de vida em outros países, não apenas pela questão trabalhista. A questão trabalhista de outros países mais desenvolvidos, elas são mais avançadas em termos de remuneração, por exemplo. Os Estados Unidos pagam muito melhor... Pois, e por que a remuneração lá é melhor? Exatamente por isso. Onde existe mais liberdade econômica, onde existe mais liberdade das relações, não só de trabalho, mas as relações entre as empresas e entre as empresas e o governo, entre a sociedade e o governo, onde existe maior flexibilização, ou seja, maior liberdade de atuação, a economia se desenvolve mais. Isso é lógico. Basta nós olharmos toda a economia mundial para vermos que os países mais envolvidos são os países onde tem mais liberdade de atuação, inclusive nas relações de trabalho. Na verdade, não existe nenhuma pesquisa, pelo menos nenhuma pesquisa séria, nem tem pesquisa que tenha dados práticos, empíricos, que demonstre isso que o doutor está falando, com todo respeito. Ao contrário. De que a flexibilização... Todas as relações de liberdade... De que a flexibilização vai trazer um crescimento econômico. Isso não existe. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Espanha, Irlanda e Estados Unidos. Foram três países que tentaram flexibilizar também, inclusive com esse contrato de trabalho chamado intermitente, que é aquele que o empregado fica à disposição da empresa para ser chamado a qualquer momento e não recebe salário enquanto não trabalhar. Ou seja, se não for chamado, não vai ganhar o salário. Espanha, Irlanda e Estados Unidos, eles adotaram esse sistema e nesses três países houve um aumento do desemprego de 5,4% na Espanha, 5,2% na Irlanda e 3,1% nos Estados Unidos. Quando? Qual é o período? 2010. Na crise mundial. Exatamente. Na crise mundial. Enquanto na Itália, a Alemanha... O desemprego não é... Só o nível de relações. Vou chegar lá. Enquanto na Itália, a Alemanha e a França, no mesmo período, que são países que têm uma legislação, digamos assim, mais pró-empregado, o crescimento do desemprego foi menor. Foi 1,2% na Itália, 0,5% na Alemanha e 1,7% na França. Então, não existe nenhuma pesquisa séria, pelo menos, que comprove isso que o doutor está falando. O que o senhor acha em relação a esses países aí? Tem como a gente fazer esse comparativo com esses países citados? É claro que sim. Basta ver as relações de trabalho no Brasil e nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos podem chegar a 5,1%. No Brasil, nós estamos em quase 14% de desempregados. Nós tivemos a maior crise mundial em 2008. 2010 ainda era reflexo dessa crise. Ou seja, dizer que o desemprego é por causa de alterações em relação de trabalho, nos Estados Unidos as relações são totalmente abertas. Primeiro, o salário é anual. Ou seja, a empresa pode pagar uma vez por ano o empregado. Não é que nem no Brasil. Nos Estados Unidos, quando se encerra uma relação de emprego, o funcionário sai da relação de emprego e não tem mais o que reclamar. No Brasil, o custo Brasil, inclusive, está calculado em cima das relações que não se terminam. Ou seja, da insegurança jurídica que nós temos. O judiciário norte-americano também tem juízes especializados em causas trabalhistas. Mas não existe uma justiça especializada. O empregado, quando sai, ele tem sim onde recorrer. Tanto que os Estados, eles podem julgar, e a Federação também. É claro que tem. É o país mais democrático do mundo. A lei não impede. Mas exatamente isso. O que nós vemos lá é que não acontece isso. No Brasil, a regra é o trabalhador sair da empresa e se tornar um reclamante. Esta é a regra. Tanto que nós temos hoje, no Brasil, a maior justiça do trabalho. Mais de 90% das ações trabalhistas no mundo são brasileiras. Lilian, esse dado que o doutor está trazendo aqui nos Estados Unidos, provavelmente, muitas pessoas devem ter ouvido falar ou lido em algum lugar, que nos Estados Unidos existem apenas 70 mil processos trabalhistas por ano, enquanto no Brasil é cerca de 2 milhões e 700 por ano. Por ano, estou falando. Mas, na verdade, essa pesquisa que fala que 70 mil processos nos Estados Unidos, ela foi feita com base apenas em uma pesquisa feita a nível federal lá dos Estados Unidos. Como é que funciona lá nos Estados Unidos? O trabalhador, quando ele sai da empresa, ele pode entrar com o processo tanto no tribunal federal, digamos assim, quanto nos tribunais estaduais. Essa pesquisa foi feita somente em relação aos tribunais federais. Se a gente pegar todos e somar os federais com os estaduais, o número de ações trabalhistas nos Estados Unidos é muito maior. E, além disso, lá nos Estados Unidos, já que a gente quer importar, que esse projeto de lei quer importar o modelo dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos existem... Não, não tem importar, é bem diferente. É muito diferente. Existem as ações coletivas que podem ser... A modificação está sendo feita nessa legislação. Não tem nada a ver com a liberdade de trabalho nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, um trabalhador pode representar toda uma classe. Ele pode entrar sozinho representando toda uma coletividade. Aqui não, só os sindicatos que detêm... Os sindicatos, o Ministério Público detêm esse poder. Então, em nível de... Se a gente for fazer, trazer para o número de processos trabalhistas, uma comparação, não tem como comparar os Estados Unidos com o Brasil. Porque lá, um trabalhador consegue entrar com a ação para milhares de outros. Aqui a gente não tem essa possibilidade. Isso faz com que lá se reduzam, inclusive, os números de ações. Por que o senhor não concorda? Primeiro, porque é surreal. Queria dizer que a legislação americana e a justiça americana têm mais processos que o Brasil. O Brasil tem o maior número de processos do mundo. 90% dos processos trabalhistas do mundo estão localizados no Brasil. Sendo que a população brasileira é inferior à população americana. As relações de trabalho no Brasil são tão engessadas e a insegurança jurídica é tão grande que a empresa tem que prever um custo após o encerramento da relação de emprego para poder suportar os custos da insegurança jurídica depois das quais reclamatórias trabalhistas. Ou seja, mesmo aquela, a empresa cumprindo a lei, cumprindo a regra, cumprindo os acordos coletivos de trabalho, cumprindo o dissídio coletivo, ela ainda vai ser demandada, porque o próprio sindicato, atualmente com essa legislação, vai à justiça para anular as cláusulas que ela mesma, que o sindicato dos obreiros aprovou no dissídio coletivo, na negociação coletiva. Ou seja, a insegurança é tão grande que o judiciário do trabalho ainda acolhe esse tipo de manifestação, que é, inclusive, contrário à boa-fé. Ou seja, o sindicato vai à negociação coletiva, acorda com o sindicato dos patrões e depois os trabalhadores vão e conseguem ganhar na justiça contrário ao que foi decidido e o que a própria empresa cumpriu. Ou seja, isso é irreal querer acreditar que o Brasil tem uma legislação igual ou melhor que a americana. Paramos aqui e voltamos já já, após o intervalo. Quero ouvir a tua resposta na volta do intervalo. Fica com a gente e você não perde também. A reforma trabalhista e seus impactos nas relações de trabalho no nosso assunto de hoje. E são nossos convidados os advogados. Saulo Oliveira do Nascimento, da Paese Ferreira, Advogados Trabalhistas. E também aqui Vinícius Boeira, que é advogado. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Estamos falando de reforma trabalhista. para enviar a sua pergunta. Vamos retomar de onde paramos, então, por favor, Saulo. O doutor Vinícius aqui, ele tocou em dois assuntos aqui, que seria a alta litigiosidade dos trabalhadores brasileiros, ou seja, o ingresso de muitas ações trabalhistas. E também tocou também no assunto da questão da justiça do trabalho ser muito protecionista. Com outras palavras, doutor, mas acabou falando isso. Então, assim, em relação, primeiro, à questão da alta litigiosidade, na verdade, o que existe no Brasil é... Existe realmente uma alta litigiosidade, ou seja, existe um ingresso realmente muito grande de processos trabalhistas, mas o problema é que os empregadores não observam as leis, e nem mesmo as leis mais básicas. Eu trago aqui também números. Dos processos trabalhistas no Brasil, 44% tiveram como objeto verbas recisórias. Ou seja, a maioria dos processos trabalhistas discutem verbas recisórias, que é o direito mais básico do trabalhador. Então, não é culpa do empregado que fica entrando com muito processo, a culpa é da empresa que não cumpre nem mesmo os direitos mais básicos do trabalhador. Em relação à questão da justiça do trabalho ser muito protecionista, também trouxe outros dados aqui, que foi feito pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, que é o nosso Tribunal Gaúcho. Ele fez o levantamento em relação ao período de 2016, em relação aos processos julgados, e a conclusão que ele chegou foi de que 25% dos processos são julgados improcedentes, 31% parcialmente procedentes, em 42 processos tem a ocorrência de acordos, e apenas 2% dos processos são totalmente procedentes. Então, esses dados aqui, eles mostram que a nossa justiça do trabalho, ela não é protecionista, como falou o doutor Vinícius, na verdade, ela é bem equilibrada. Isso que a gente está falando do Tribunal Regional Gaúcho, que é um dos mais vanguardistas, considerado, pelo menos, do Brasil. Deixa eu rebater esses três pontos, então. Primeiro, a alta litigiosidade que gera a legislação, é o sistema que gera isso, não é o povo, não é o trabalhador que é litigioso, é o sistema que acaba gerando isso. Inclusive, por causa das verbas rescisórias. Ou seja, a reforma veio, a reforma que foi aprovada agora por 50 votos essa noite no Congresso Nacional, no Senado, e vai agora à sanção presidencial, ela corrige isto, porque ela permite que as partes entrem diretamente em juízo para pedir a homologação de um acordo. Ou seja, hoje, se uma empresa está em dificuldades e não tem condições de manter os seus empregados, e se não tem condições, ela tem que demitir os empregados, e se ela não tem caixa para poder pagar essas verbas rescisórias, o que ela faz? Principalmente as pequenas e médias empresas, que empregam mais de 90% dos trabalhadores do Brasil, mais de 90% dos trabalhadores de carteira assinada no Brasil, são funcionários de micro e pequenas empresas. Quando as empresas de pequeno porte não têm condições de pagar as verbas rescisórias, manda o funcionário, o seu ex-empregado, a justiça do trabalho, porque lá ele poderá pagar de forma parcelada, o que antes a legislação vedava. Ou seja, a própria legislação e o próprio sistema induzia a litiosidade. E a litiosidade é tão grande no Brasil, que nós podemos observar que em 2015, o custo da justiça trabalhista no Brasil foi 12 bilhões. 12 bilhões de reais custou a sociedade. Só que essa mesma justiça, que a sociedade desembolsou 12 bilhões, entregou somente 8 bilhões em reclamatórias trabalhistas. Ou seja, até alguns jornalistas fazem um pequeno dado. Se fechar a justiça do trabalho e mandar o governo pagar todas as reclamatórias, ainda se economiza 50%. Porque o custo é de 12 bilhões e se entrega 8. Ou seja, isto é o tamanho da litiosidade que o sistema e que a legislação induz. E que agora está sendo corrigido com esta reforma trabalhista mínima, realmente uma reforma tímida, que tinha que ser muito maior para poder dar liberdade de atuação e negociação entre patrões e empregados. É, o argumento do doutor de que essa relação de quanto que a justiça do trabalho ela custa, quanto que ela entrega, é uma visão eminentemente empresarial. A justiça do trabalho não é para dar lucro. A justiça do trabalho ela serve para entregar a justiça. Não, não é para dar lucro. Não é para dar lucro? O problema da justiça é que a sociedade tem que pagar isso. Hoje, no Brasil, se nós formos ver o tamanho do Estado, o tamanho que o Estado brasileiro tem e o que ele pesa no bolso da sociedade, hoje, eu, o senhor e qualquer outro telespectador está pagando cerca de 44%. Doutor, a gente está falando de justiça social, não de dinheiro. Exatamente, pois esse é o custo da justiça, o custo do Estado. Mas se o custo for esse, esse tem que ser pago, desde que a justiça seja entregue para todos. Pouco importa quanto que a gente gasta com a justiça, o importante é a gente fazer a justiça. O senhor está negando a realidade. Ou seja, eu acabei de dar um dado que a empresa, 90% dos trabalhadores são vinculados a pequenas e médias empresas. Essas empresas são as que mais sofrem com as crises econômicas. Hoje nós estamos vendo a quantidade de empresas que não conseguem atingir dois anos ou cinco anos no Brasil. E não é de hoje, isso desde a década de 80. Por que elas não conseguem? Não estou negando. Porque os encargos são muito grandes. E esses encargos, chega na hora da demissão, a empresa não tem como demitir porque não tem recursos. Então a reforma não é trabalhista. Então a reforma é tributária. Não, a reforma é trabalhista. Não, a reforma é trabalhista. Não, a reforma é trabalhista. Nós estamos aqui discutindo a reforma da CLT. Mas o senhor está trazendo outros dados também. Claro que eu estou trazendo. As coisas não são estanques. Nós vivemos num mundo que está totalmente interligado. O que acontece? A legislação, a empresa tem entre os seus custos todos os encargos sociais. Perfeito. Todos os encargos trabalhistas. O que acontece é que o empresariado só quer tirar dois empregados isso. Quando daqui a pouco poderia cobrar do governo. O empresariado não tira dos empregados. O empresariado não tira dinheiro nenhum dos empregados. Bem ao contrário, ele paga os empregados. Ele tira dinheiro dos produtos e dos serviços Essa reforma trabalhista ela vem para tirar dinheiro. A empresa, para tirar direitos, inclusive. A única fonte de receita da empresa é com os produtos e serviços que vende. O empregado não paga a empresa. Ao contrário, a empresa é que paga. Eu posso trazer algumas... Em relação a esse projeto de lei aí que foi recém-aprovado, né? Quando tu disse que... É, antes disso, então, vamos detalhar para o telespectador aí que não sabe. Foram 50 votos a 26 e uma abstenção, né? Nessa sessão tumultuada e como a gente já iniciou o programa falando. Tivemos protestos por parte dos senadores da oposição. E agora, agora há pouco tivemos, então, a aprovação por 50 votos a 26 e uma abstenção. Agora vai a sanção do presidente Michel Temer. Por favor, só para... Em relação aos custos da justiça do trabalho, esses dados que o doutor traz, ele também não leva em consideração a quantidade de impostos, né? E tributos que também a própria justiça do trabalho repassa para o governo, tá? Só para pontuar, tá? Mas o que eu queria falar, que o doutor disse que o empresariado não tira dinheiro dos empregados e sim paga, o que acontece é que essa reforma trabalhista ela vem para retirar direitos, né? Ao contrário do que se fala por aí. Qual o direito foi retirado? Agora vamos lá. Por exemplo, né? Agora eu vou só exemplificar alguns, tá? Porque, na verdade, eu só consegui selecionar poucos, tá? Hoje, a CLT, ela tem a previsão de que... de pagamento de horas e tínere, por exemplo. Pagamento de hora daquele trabalhador que tem uma dificuldade, que trabalha em local de difícil acesso, né? A empresa, ela é obrigada a pagar o seu deslocamento de casa a trabalho, trabalho a casa. O projeto de lei, ele tira esse direito que está previsto na CLT. O trabalho... O trabalho da gestante e da lactante em local insalubre, né? Exato. Atualmente, você que é gestante e lactante, se você trabalhar em local insalubre, atualmente, a CLT, ela proíbe a empresa de manter você naquele setor. Você tem que ser retirada do setor por uma questão de proteção da saúde da mãe e do bebê. Esse projeto de lei, ele termina com essa proibição. Ele abre uma brecha para que a empregada, ela possa sim trabalhar em local insalubre, né? E, para isso, a empregada vai ter que... Para não trabalhar em local insalubre, a empregada vai ter que apresentar um atestado médico de que ela não pode trabalhar em local insalubre, tá? Isso é ruim porque, hoje, da forma que está, a empregada, ela não precisa buscar um atestado. Simplesmente, o empregado, ele não tem a opção de manter a empregada em local insalubre, não. Simplesmente, tem que retirar. Com a aprovação da lei, essa situação já vai mudar, né? A gente vai ter gestantes, lactantes trabalhando em locais insalubres, sem dúvida nenhuma. Isso, então, destacando bem, né? Essa questão para o telespectador também que não sabe, é por causa desse destaque aí que as senadoras ocuparam e não queriam, né? Exatamente. E não queriam sair da mesa diretor ali, devido a esse destaque aí das lactantes. Mais um outro direito, só mais um, tá? A questão do autônomo que trabalha com exclusividade de forma contínua. Hoje, se você tem um empregado que trabalha com exclusividade de forma contínua, essa pessoa tem que ter a carteira assinada, ele é empregado. Ele vai ter direito a fundo de garantia, a férias, a décimo terceiro, a horas extras. O projeto que passou, ele transforma esse mesmo empregado que agora vira um autônomo que trabalha de forma exclusiva, ele transforma em um autônomo que não tem direito a hora extra, nem vínculo de emprego, nem fundo de garantia, mas, apesar disso, trabalha de forma exclusiva. para a empresa. Ou seja, ele perde todos esses direitos. Então, quando se diz que o projeto de lei não tira direitos, isso é uma, desculpa, doutor, mas é uma mentira, propagada pelo governo federal. Eu vejo como uma inverdade essa alegada retirada de três direitos. Ou seja, nós temos uma alteração com um pouco mais de 177 artigos. e o doutor elencou três retiradas de direitos. Primeiro, nós podemos, o governo pode colocar uma lei para vender a Coca-Cola a um real. Pode vender. Hoje, nós temos um mercado na média de R$ 4,50. O governo pode colocar, impor, mas ele não pode impor que se produza a Coca-Cola a um real. Por quê? Porque o mercado aceita pagar um valor e esse valor tem que entrar dentro do preço do produto. A empresa, ela paga ao trabalhador de acordo com os seus custos que ela vai conseguir repassar o mercado. Ela não pode fabricar dinheiro porque isso ainda dá cadeia no Brasil. Então, se a empresa tem que pagar um determinado valor X, ela vai pagar este valor X. Se tiver que pagar horas em etínere, ela vai diminuir o valor hora para poder pagar a mais as duas horas ou uma hora ou 40 minutos de horas em etínere. Se você tirar as horas em etínere, certamente vai aumentar o salário hora. que é exatamente a liberdade de contratação. Que nós vemos isso em todos os lugares do mundo onde existe a liberdade de contratação. Ou seja, se tu diz que está tirando o direito, na verdade, todos os trabalhadores daquela empresa estão pagando, estão recebendo menos por hora trabalhada ou por semana ou por mês porque tem que pagar alguns direitos que não atingem a todos os trabalhadores. Ou seja, acaba todos pagando por um benefício de alguns. Isso não é retirada de direitos. Bem ao contrário, isso é trazer liberdade de contratação e as empresas acabam tendo condições de pagar melhor os seus funcionários. Primeiro. Segundo, a lactante ou a gestante para trabalhar em lugar insalubre, a empresa não pode obrigar. Vai ser um comum acordo entre as duas partes, empregado e empregador. Terá que haver atestado médico, ou seja, um profissional da saúde terá que atestar para que a gestante poderá trabalhar. Ela só vai trabalhar se ela quiser e se o médico dela permitir. O senhor confirma então que tenha uma mudança realmente? Restringindo o direito. Não, não é restringindo o direito. Você está dando o direito a lactante, a gestante pode querer trabalhar ou continuar no seu posto de trabalho que hoje não pode. Hoje o Estado tem alguém que se encastelado num gabinete diz que como tem que ser a tua relação da tua vida. Agora, a gestante que está lá no dia a dia que sabe se pode ou não ela não tem o direito de decidir. Não, é questão de proteger a mulher e o filho. Exatamente. Veja que as pessoas se protejam. Não, isso é o dever do Estado. A saúde, sim. Essa é a visão fascista. Tudo ao Estado, tudo do Estado e tudo para o Estado. Ou seja, o Estado tem condições de decidir o que é melhor para todo mundo. Não. As pessoas têm condições de decidir o que é melhor para a sua própria vida. Isso não é uma retirada de direitos? Não, não é uma retirada de direitos. Você está dando o direito de liberdade para que você decida se quer ou não trabalhar. É bem simples isso. Eu entro então aí no meio com uma pergunta de um telespectador que pergunta que não se identifica. O que tem de positivo, afinal, a permissão para gestante e lactantes trabalharem em local insalubre? Tem a manutenção do emprego, tem a contratação. Por que reclamam que a mulher ganha menos que no Brasil? Por que reclamam que a mulher é discriminada no mercado de trabalho? Porque imagina uma empresa que tem um custo fixo que tem que contratar uma mulher ou contratar um homem. se a mulher engravidar vai ter todo um custo de afastamento do trabalho, treinamento de uma nova contratação, quando retornar ao trabalho depois de 120 dias vai ficar com dois empregados e tem um custo de demissão. Só que este custo é o único, ele tem que entrar no preço do produto. Ou seja, a discriminação não é porque é mulher, a discriminação é porque as regras impõem que a empresa tenha que cumprir algumas obrigações que ela não tem como fabricar dinheiro, ela tem que incluir esses custos no seu produto e esse produto tem que ser vendido no mercado sob pena de a empresa fechar. Ou seja, a grande vantagem é dito primeiro dar liberdade para as pessoas contratarem, dar liberdade e principalmente manutenção de emprego e geração de novos empregos. Na verdade, posso complementar? Por favor. Na verdade, não há nada de bom nessa alteração. O doutor, ele fala como se a empregada estivesse em pé de igualdade com a empresa para poder sentar numa mesa e negociar. ah, vamos assim, é o seguinte, eu não quero trabalhar em local insalubre. A empresa vai dizer ah, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Não é isso. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que a empregada vai se obrigar a trabalhar em local insalubre com medo de perder o emprego. O senhor desconhece as relações de trabalho nas pequenas empresas, que é 90% dos trabalhadores do Brasil. Eu não desconheço, doutor. As pequenas empresas, o relacionamento direto entre patrão e empregado é exatamente esse. A negociação, tanto é que a reforma agora está vindo por a prática legalizar as práticas que ocorrem no mercado, como parcelamento de férias, como trabalho... Desculpa. Não, eu estou afirmando o que acontece de fato na sociedade brasileira. a coisa que não acontece. As pessoas, o empregado e o empregador, eles não sentam numa mesa para negociar, doutor. Claro que sim. Todo mundo sabe disso. Você que é empregado, você sabe disso. Você não vai sentar na frente do seu empregador e vai dizer, olha, eu não quero amanhã vir porque eu estou trabalhando em local insalubre. Ele vai dizer, não, tudo bem, eu vou arrumar um lugar, fica tranquila. Isso não vai acontecer. Nem aqui, nem em lugar nenhum. A empresa, ela quer... Acontece em todos os lugares do mundo, só no Brasil que não. Não acontece. Bom, se não funciona aqui, não deve ser aprovada essa lei. Esse é o ponto. Bom, eu tenho mais uma pergunta de telespectador aí que aí já entra em um dos tópicos que eu acho que daqui a pouco a gente tem que começar a destrinchar um pouquinho eles aqui, né, que são o que muda, né, com essa reforma. Adelar Steiger, de Novo Hamburgo, a reforma trabalhista acaba com a justiça do trabalho. Para onde vai o trabalhador no caso de uma demissão por justa causa? Tem muita empresa no mercado com essa conduta? Não, não acaba com a justiça do trabalho. Isso é uma inverdade que os sindicalistas estão propagando entre N mentiras que estão propagando. Não acaba com a justiça do trabalho. A justiça do trabalho continua exatamente como está. A possibilidade de ação continua exatamente como está. E, inclusive, disciplina algumas coisas que ficavam vagas como indenização por dano moral, indenização por dano material. Tudo isso fica regrado agora na nova legislação. Em relação, aproveitando o que o doutor falou em relação ao dano moral, na verdade, não amplia. O dano moral sempre existiu na justiça do trabalho, sempre foi julgado na justiça do trabalho. O que esse projeto de lei prevê, na verdade, é uma restrição, inclusive. Ele limita o valor que a empresa vai poder ser condenada a um dano moral. Então, na verdade, não disciplina. Ele limita, restringe direitos mais uma vez. Isto é o ativismo judicial, ou seja, a legislação era falha porque não tinha previsão em lei e aí o judiciário acabava suprindo, criando, sem ter voto, ou seja, um juiz que fez concurso público, ele não representa a sociedade para tomar decisões nesse ponto. Quem representa a sociedade foi quem foi eleito para fazer novas leis e para poder modificar e fiscalizar as leis. O juiz, quando ele toma essa decisão de dar uma indenização para o dano moral que não está na lei, ele está exercendo uma falha do poder legislativo que agora está sendo corrigido. Na verdade, o dano moral está na lei, tanto está na lei, está na Constituição Federal, no juízo cível já é aplicado, na trabalhista é aplicada há muito tempo, desde que a justiça é a justiça. Nunca precisou de um parâmetro de 5 até 50 salários contratuais. Enfim, mas respondendo a pergunta do telespectador, a justiça do trabalho não vai acabar, mas eles tentaram acabar com ela, estão tentando acabar com ela. na medida em que eles estão restringindo esse projeto de lei, ele restringe as hipóteses em que o empregado vai poder entrar com a ação e também as matérias que vão poder ser julgadas. É isso que eles estão tentando, nesse projeto de lei, afastar o juiz do mérito das questões. É isso que acontece. De maneira alguma. É isso que foi aprovado. De maneira alguma. A Constituição proíbe que se afaste do judiciário a análise de qualquer tema. Isso é constitucional. Pois é. E isso não está mudando a Constituição. Por isso que eu defendo que esse projeto de lei tem muitos pontos inconstitucionais, justamente por isso. de maneira alguma. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Ainda temos bastante a discutir. Não perca o próximo bloco que nós vamos aí tirar mais dúvidas. Podem ver a sua pergunta. Debate TVA já volta. Quais os pontos que ainda causam polêmica na reforma trabalhista? Assunto que está em debate no programa desta terça. São nossos convidados aqui os advogados. Os advogados Saulo Oliveira do Nascimento, advogado trabalhista e também Vinícius Boeira que é advogado. O programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVA e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Já temos várias perguntas. Envie a sua também. Lembrando então para quem pegou o programa agora no final que foi aprovado agora há pouco, um pouquinho antes do programa iniciar, ali antes das oito horas, o texto base para a reforma trabalhista que foi encaminhado, então será encaminhado para a sanção, foi aprovado no Senado, foi encaminhado para a sanção do presidente Michel Temer. E nós seguimos discutindo esse assunto aqui. Daqui a pouquinho eu vou seguir lendo aqui umas perguntas dos telespectadores, mas eu queria entrar um pouquinho nos tópicos de mudanças da reforma trabalhista. Nós temos aí vários e todos eles interessam a todos os telespectadores com certeza, mas eu já tinha iniciado falando um pouquinho ali da questão das lactantes e tal, do trabalho insalubre para elas. Vamos falar um pouquinho das férias, jornada de trabalho, remuneração com os nossos especialistas aí, com quem quiser começar por favor. As férias... Veio objetivamente. As férias, até porque não mudou muita coisa, não retirou nenhum direito do trabalhador, ele continua tendo direito a 30 dias de férias a cada 12 meses trabalhados, continua tendo um terço de férias. a única coisa que veio era para dar vantagem para o trabalhador poder parcelar essas férias em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 15 dias. Ou seja, uma prática que já existia no mercado e que a maior parte dos trabalhadores deseja poder fazer que é parcelar as férias, antes era parcelar de maneira ilegal. Hoje não, hoje o trabalhador pode dividir em até 3 períodos ao longo do ano as suas férias. Certo, e a jornada de trabalho? A jornada de trabalho, a princípio, não muda absolutamente nada. O que muda é que abre o leque de possibilidades de jornada do trabalho para novas contratações a partir de agora. Ou seja, o trabalhador, ele pode trabalhar aquele regime de 12 por 36 horas, que está todo mundo dizendo que é regime de escravidão, hoje já existe no Brasil na legislação atual para algumas categorias, como médicos, como enfermeiros, que trabalham 12 por 36. e isso não é ilegal para essas categorias. Hoje, isso vem ampliado para as outras categorias e só será adotado em comum acordo entre empregado e empregador. Ou seja, e ainda é mais vantajoso porque o trabalhador trabalhando no regime de 12 por 36, ele vai trabalhar menos do que as 44 horas semanais que se trabalha normalmente. Ou seja, a jornada de trabalho também poderá ser reduzida o intervalo de uma hora para 30 minutos. isto se for em comum acordo entre patrões e empregados. Ou seja, essa liberdade de negociação é que está sendo dada pela legislação. A legislação não impõe nenhuma alteração. O que a legislação cria é a possibilidade de que as partes interessadas naquela contratação entrem em acordo. Bom, mas há muita polêmica aí, porque a jornada hoje é limitada a 8 horas e poderá ser de 12 horas. Esse é um dos assuntos que o pessoal mais comenta. Tem alguma consideração? Em relação ao que o doutor Vinícius comentou, realmente, existem algumas categorias em que esse regime de 12 por 36 já é praticado. Só que, diferentemente do que vai acontecer a partir do projeto, é que, atualmente, para praticar esse regime de 12 por 36, obrigatoriamente, tem que ter a participação do sindicato. Então, o sindicato negocia esse tipo de regime e aí sim, esse regime é considerado como válido. O projeto de lei retira isso e passa a permitir que o próprio empregado já faça um acordo diretamente com a empresa para atuar nesse regime. Qual é a grande crítica disso? É que não vai existir acordo. O empregado que for contratado, na hora do contrato, já vai vir junto aquele acordo para que você assine lá concordando com os 12 por 36. como eu falei antes, ninguém aqui é ingênuo de achar que vai sentar na mesa do empregador, vai lá, está sendo contratado, você quer fazer 12 por 36? Não quero. Não, tudo bem, vou te contratar. Não, isso não vai acontecer, vocês não vão ser contratados, a menos que vocês assinem o acordo individual, que hoje não seria permitido, é ilegal. Em relação aos intervalos também, eles realmente, a partir do projeto de lei, há um permissivo de redução de intervalos, o que hoje é proibido, por que é proibido? Porque esse horário de intervalo, ele serve para o trabalhador recarregar suas energias e também serve para recuperar a saúde mental do trabalhador. A reduzir de 1 para 30 minutos, isso vai prejudicar ele. O mesmo ocorrendo em relação às férias, que é a grande crítica que se faz. Existem pesquisas, inclusive, que falam que 30 dias corridos é realmente o tempo necessário para a pessoa fazer o total desligamento do seu trabalho. Luiz, no Japão, então, os japoneses não desligam nunca, porque no Japão é 10 dias de férias anuais por ano. No Japão não tem 30 dias. Aliás, são raros os países do mundo que têm 30 dias de férias. São muito poucos países, acho que não chega a 5 países no mundo que têm 30 dias de férias. Então, o senhor é a favor de reduzir as férias? De 30 para 10? Não, não sou a favor, até porque isso não é tema de discussão, a discussão aqui é a reforma atual Então, o senhor traz o Japão como exemplo, eu posso perguntar isso para o senhor? Eu estou trazendo exatamente por isso, porque para ver como esse seu dado, todas essas pesquisas que o senhor traz, são pesquisas totalmente tendenciosas e que não tem uma babagem científica. Não é tendenciosa. Depois a gente passa ali o tio, todos os... A exclusão, inclusive, voltando ao tema, a exclusão do sindicato das negociações é exatamente para dar liberdade ao trabalhador, porque hoje o trabalhador não tem nem acesso ao sindicato. O sindicato exclui o trabalhador. Pode ver que as assembleias dos sindicatos, na maioria das vezes, tem lá de 150, 200 pessoas, sendo que uma categoria como a dos metaluros do Porto Alegre tem milhares de trabalhadores e que nunca estão presentes nas assembleias do sindicato. Isso não é verdade, doutor. Então, hoje o que está fazendo é o seguinte, é dando exatamente às partes interessadas a possibilidade de negociar, excluindo quem não tem que ver com a relação contratual. Perfeito. E agora a questão da participação nos lucros e resultados, remuneração, plano de cargos e salários. Como é que vai ficar? Isso aí também, o projeto de lei, ele vem e regulamenta isso, mas na verdade a participação dos lucros não tinha uma regulamentação bem definida, doutor. Então, ela vem regulamentar essa parte aí. A legislação era muito difusa e agora exatamente ela está regulamentando. Uma série, ela está trazendo uma série de regramentos que inexistiam e acabavam sendo legislados pelo judiciário através de súmulas e de julgados que as empresas acabavam não sabendo como tratar. As empresas ficavam sempre inseguras quanto à aplicação ou não de determinadas regras e agora não, agora está ficando claro. Na verdade, a participação dos lucros o judiciário nunca se intrometeu na participação de lucros. Não faz nenhum tipo de redução dos direitos do trabalhador com relação à remuneração. Bem ao contrário, ele dá inclusive a liberdade para a empresa poder pagar a mais o trabalhador em alguns determinados momentos. Ou seja, uma metalúrgica que tem que entregar um determinado equipamento num prazo recorde, ela pode naquele momento pontual oferecer uma gratificação extra para os seus empregados sem que essa gratificação integre o salário. Que até ontem, aliás, até a sanção presidencial não pode ser feita sob pena da empresa nunca mais poder retirar aquilo. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Por favor. O doutor diz que as empresas pagando menos direitos vai sobrar dinheiro para a empresa e ela vai poder redistribuir. Isso não faz o menor sentido. No momento de crise que a gente se encontra e que a empresa está dizendo que a folha é pesada, quem que vai imaginar que a empresa deixando de pagar algum direito para o trabalhador vai pegar aquela sobra e vai redistribuir entre os demais? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Doutor, pensa o seguinte, hoje os encargos que a empresa assume chegam quase a 100% do salário do trabalhador. A cada um real que o trabalhador recebe ele tem que dar um real para o governo. Ou seja, o trabalhador custa 2 reais mas só leva um para casa. Esse é o grande problema. O custo que a empresa tem tem que caber dentro do produto Os empregadores não pagam nem verbas decisórias, doutor. Não pagam nem verbas decisórias. 44% das ações são de verbas decisórias. O senhor acha realmente que eles vão pegar esse dinheiro para distribuir? Isso não vai acontecer, doutor. Eu tenho convicção exatamente disso que vai reduzir o número de ações porque as empresas poderão chegar a acordo com o seu empregado e entrar com uma petição de acordo diretamente sem necessidade de litígio. Também não vai reduzir o número de ações porque passando esse projeto de lei como aparentemente vai passar tem muitos aspectos ali que são inconstitucionais e isso vai ser discutido no judiciário. Bom, eu peço então muito rapidamente aqui só para a gente fechar tendo pontuado tudo o que é necessário esses pontos que nós citamos agora pela proposta que está sendo encaminhada para o presidente a negociação entre as empresas e os trabalhadores vai prevalecer sobre a lei nesses pontos mas outros pontos como FGTS salário mínimo décimo terceiro seguro desemprego licença maternidade não poderão ser negociados. Vocês podem comentar brevemente sobre isso? Esses últimos direitos que você falou aí eles estão previstos na Constituição então quando o governo diz que não vai mexer em direitos ele está falando que não vai mexer nos direitos que estão previstos na Constituição que são justamente esses seguro desemprego fundo de garantia férias décimo terceiro mas o que o governo não está sendo honesto é justamente na mudança na CLT e na retirada de direitos existentes na CLT existe até uma discussão em relação ao projeto de lei se ele não mexe inclusive na Constituição ou seja não na redação da Constituição e sim mas em alguns direitos que eles não poderiam ter mexido mas isso aí ainda é seria uma outra discussão mas seria mais honesto por parte do governo ele falar a verdade olha nós estamos mexendo na CLT nós estamos restringindo direitos nós estamos tirando direitos que estão na CLT e vocês aceitem isso ou não mas isso não foi discutido dessa forma eles estão com esse discurso de que os direitos não vão ser retirados bom de fato e em verdade a reforma que foi aprovada hoje não retira nenhum direito do trabalhador todos os direitos são mantidos todas as vantagens de remuneração que o empregado tinha são mantidas o que está dando é a ampliação de direitos e de condições e liberdade de negociação para legalizar práticas já existentes ou seja não existe nenhuma redução de direito toda a remuneração ninguém vai perder salário ninguém vai ganhar menos bem ao contrário as pessoas vão poder voltar ao mercado de trabalho agora principalmente esses 14 milhões de empregados porque agora vão surgir mais empregos muitas perguntas chegando opiniões também como a do Edson de Montenegro as relações de trabalho se dão através de uma relação totalmente desigual e agora troca-se o direito por promessas de patrão o Douglas também uma opinião do Sigmar Cunha o advogado trabalhista já trabalhou teve empresa para falar com tanta autoridade e o Douglas Schneider de Estância Velha pergunta se a empresa não tiver dinheiro para pagar um funcionário na rescisão é melhor pedir para o funcionário ir diretamente na justiça do trabalho do ponto de vista empresarial sim para a empresa é muito vantajoso ele despedir o empregado e pedir para ele recorrer à justiça do trabalho e eu digo o problema não é da justiça do trabalho por que eu digo isso porque chega na justiça do trabalho as empresas elas se aproveitam do momento de fragilidade do trabalhador e fazem um acordo com valores muito abaixo do que eles dividem se a pessoa tinha mil reais para receber de verbas rescisórias você vai para uma audiência trabalhista eles oferecem setecentos seiscentos claro estou fazendo um exemplo então para a empresa é muito vantajoso e ainda as empresas que pagam de forma integral conseguem ainda parcelar essa verba rescisória não é verdade numa audiência trabalhista tem um juiz presente e que impede que o reclamante tenha prejuízo e inclusive grande parte dos direitos reclamados são direitos inalienáveis ou seja mesmo que o trabalhador queira abrir mão para fazer um acordo ele não pode abrir mão porque é vedado na constituição ou seja a legislação hoje da forma como está empurra a litiosidade que nós estávamos falando no início do programa porque impede que haja uma negociação inclusive na demissão mas esse não é o foco o grande foco da legislação o acordo em processo o acordo é que dá liberdade de negociação entre as partes o acordo de audiência o senhor trabalha também isso diariamente o senhor sabe que é assim que funciona a gente vai para os acordos as empresas oferecem valores mais baixos do que o devido calcula o risco econômico da empresa quando eu estudei acordo na faculdade o acordo em qualquer cível trabalhista seja inclusive na área criminal a transação é entre as partes perfeito se abre mão dos dois lados então o senhor não pode sustentar que o juiz impede o trabalhador de abrir mão isso não é verdade eu vejo isso todo dia eu faço audiências também semanalmente o que a gente vê não é isso infelizmente aliás tem uma juíza do trabalho que faz isso que ela impede esse tipo de acordo mas é uma só no meio de muitos infelizmente nosso programa está chegando ao final não param de chegar comentários opiniões aqui contra e a favor a reforma como a da Carolina que diz que é um imperativo a reforma trabalhista para continuarem gerando emprego ela que tem uma empresa o Luiz que está indignado aqui com toda a situação enfim não param de chegar mensagens infelizmente o programa está chegando ao final eu dou então 30 segundinhos para cada um fazer suas considerações finais o que nós vemos é que os sindicatos estão fazendo um terrorismo com a classe trabalhadora e com a sociedade inclusive utilizando o dinheiro do próprio trabalhador que paga o imposto sindical involuntariamente porque ele é obrigado a pagar segundo a legislação até hoje que aprovada hoje vai modificar essa obrigatoriedade o sindicato ele está fazendo esse terrorismo porque o interesse do sindicato não é em defender o trabalhador é em defender a sua casta a sua renda como com o imposto sindical ou seja os sindicalistas hoje que falam mal e inventam esse monte de mentiras de retirada de direitos porque é tudo em verdade na verdade eles estão defendendo a si próprio como sindicalistas não existe nenhum direito perdido pelo trabalhador Saulo bem rapidamente em relação a contribuição sindical é importante que se tenha em mente que a contribuição sindical ela serve para mobilizar todos os trabalhadores ela serve também para campanhas salariais e sem essa verba os sindicatos vão ser fragilizados não tenho dúvida disso em relação a tudo que a gente conversou aqui eu estou agora em relação a tudo que a gente conversou aqui e debateu o que ficou claro gente é que o que o empresariado quer quer afastar o judiciário de toda e qualquer possível negociação quer afastar os sindicatos da negociação e quer que o empregado negocie diretamente com a empresa e todos sabem o que vai acontecer isso não vai acontecer tá certo nós agradecemos muito aos convidados o debate vocês viram vai seguir aqui depois do fim do programa com certeza aí na sua casa também esperamos ter contribuído para isso a seguir tem o Jornal da Cultura uma boa noite para você debate TVE apoio cultural Banrisul o grande banco do sul e celulose rio-grandense que vai acontecer Tchau, tchau.